... Aí, já chegou o pessoal. A rádio. A rádio. E transformar o sonho desse saber em realidade. Juntos, num por todos e todos por um, nós vamos construir a tag da banda Vitalina Corrêa. E o fato é, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você, que está ouvindo essa rádio neste momento, ajude a devolver para o Sargent um pouco do que ele fez por essa comunidade. ... Ave Maria. ... ... ... E vai ser um negócio grande que é um tamanho da área. Conta aí aí a roupa diminui, né? E conta as coisas que trabalham, as pessoas que tem aí. Inscreva-se no canal e ative o like.